Fala investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje de Vale, Vale 3, né? Vale que está aí nos radares, né? Horas, assuntos positivos, algumas horas, assuntos negativos, né? O fato é que Vale é um ativo que tem grande correlação com o Ibovespa, faz parte aí da maioria das carteiras que tenta replicar o nosso principal índice, né? E os vieses aí das últimas semanas não foram vieses que trouxeram positividade para o ativo, né? Muito menos performance positiva. Então fica comigo aí, eu vou mostrar um trecho, tá? É um recorte de um vídeo que eu fiz essa semana, um dos vídeos que eu faço, né? Solto bastante material lá para os assinantes da minha sala ao vivo. Aliás, se você não conhece o SGR, né? Minha sala ao vivo que eu tenho lá na Levante, né? Sou analista de ações da Levante Investimentos. O link está aqui na descrição, se você quiser conhecer meu projeto, quiser conhecer, só conversar com o time lá, com certeza sempre tem uma proposta interessante para você fazer parte da comunidade. Então, pega esse pedaço do vídeo que eu fiz, falando de análise de Vale e uma operação, né? Que eu simulei ali via opções, né? Tendo a Vale em carteira e usando a custódia de Vale para trabalhar uma estratégia olhando a queda do mercado. A Vale, que eu estou um pouco ressabiado com Vale, não veio repique, contexto, está um contexto mais de baixa do que de alta aqui, né? Então, aqui precisava entrar um repique aqui, não pode perder essa região, porque se ela perder essa região, aí vai chamar, vem daqui e forma um pivô de baixa na Vale aqui, ó. Então, eu não estou gostando, né? Então, entre as coisas que eu comentei hoje na... Na sala de opções lá do Sala VIP, é exatamente isso aqui, ó. Dá para quem tem Vale na carteira, dá para tentar tradar, se perder esse suporte aqui, dá para ganhar um dinheiro. Principalmente se tiver custódia de Vale, entendeu? Então, se tiver custódia de Vale, dá para trabalhar a custódia aqui e montar um hedge. Dá para pegar um hedge de vender uma call e comprar. Então, dá para fazer um trade aqui com Vale. Então, às vezes, você tem Vale, você quer carregar Vale na carteira, você pode vender uma call um pouco mais longa, vou pegar... Deixa eu colocar aqui Vale, né? Esse aqui é o BBC, Vale 3. Então, você pega uma Vale, por exemplo. Pega uma opção ali do dia 19 do 4, você vai pegar uma Vale. Vamos ver uma que tenha negócio, tenha saído do negócio, ó. Então, por exemplo, a R$72, vamos pegar uma Europeia ainda, para não dar dor de cabeça. Mas a Europeia tem a liquidez ruim. Ó, essa daqui, ó. Saiu o negócio a R$2,06. Foi o último... O último negócio dela foi R$2,00. Então, por exemplo, R$2,00. Aí, vai numa opção mais curta. Então, 19 do 4, vai na opção do dia 15 do 3, recebe R$2,00. E compra... Put, entendeu? Às vezes dá para comprar dobrado, aí compra uma put ali. E no 66, por exemplo, ó. Aí, se o mercado realiza, né? O que acontece? A call vendida perde valor e você ganha na put. Então, você monta a operação sem pagar nada, recebendo. Você recebe para montar a operação. E se vier um movimento de baixa, às vezes você consegue sair desse trade aqui, né? Aí você vai tradear, né? É um trade esse cara aqui, ó. Então, você vai tradear esse cara aqui. Então, às vezes dá para você... Você monta recebendo. Aí, o que acontece com a call? Opa! Espera aí de desenhar aqui. Cadê? Aqui. Então, o que acontece se o mercado cair? Você está vendido na call. Nessa call. Então, ela perde valor. E comprado na put, que a put ganha valor. Então, você monta recebendo, certo? Porque a call vale mais do que a put que você vai comprar. Se o mercado subir, paciência. Se aqui vai virar pó, né? Então, se o mercado subir, essa put vai virar pó. Você perde o valor dessa put. E você vai ter o compromisso aqui nos 71,23. Então, esse é o cenário. Agora, se o mercado cair, se o mercado cair de preço, aí o que acontece? A call que você está vai perder valor ou virar pó. Então, essa call, ela vai perder valor ou virar pó. E essa put que tem comprada, ela vai subir de preço. Então, é quase um hedge ali que você faz num momento que dá para especular. Isso é um trade bem especulativo, né? Se vale realmente confirmar esse pivô de baixa aí. Que é aquela leitura do minério de ferro também. Se a gente voltar lá para o minério de ferro, ó. E isso daqui for aquele ombro, cabeça-ombro que eu comentei. De vale? De minério de ferro, ó. Entendeu? Então, tipo, cabe aí uma estratégia com uma pegadinha um pouco mais de proteção. Beleza? Assistiu o vídeo lá? Entendeu, né? A parte do racional que eu coloco lá. Ponto técnico. E, né? As notícias ruins, né? Reforçando que eu não estava ali muito confiante naquela faixa de preço de vale. Então, esse foi o principal racional ali. Aí, agora, vamos recapitular a estratégia e eu vou mostrar qual seria o resultado caso você, investidor, tivesse montado essa operação usando a sua custódia de vale. Vou compartilhar a tela e vamos lá falar sobre a estratégia. OpLab aberto. Para quem não conhece, OpLab é uma excelente ferramenta para análise, simulação e operação de opções. Eu acho que no mercado hoje é uma das mais completas ferramentas. Não ganho, não sou patrocinado pela OpLab. Adoraria ser, né? Aliás, se você faz parte do time do OpLab, eu gostaria muito de conhecer vocês, né? Gosto muito da ferramenta, acho que facilita bastante o dia a dia no mercado para quem opera opções e não dá para operar opções sem esse tipo de consulta, tá? Então, vamos lá. Vamos recapitular a estratégia. Então, eu fui lá no vencimento do dia 19 do 4, vendi uma call coberta do Strike dos 71 e 23. E fui no vencimento mais curto e comprei a put dos 66 e 32. Então, a estratégia, ela é essa daqui. Então, não sei se tem algum nome literário, né? Para essa estratégia, uma trava de calendário de baixa, né? Alguma coisa nesse sentido, mas o fato é que a gente mistura duas coisas, né? A sua posição de vale, então, a venda da call coberta, ela é importante, né? Não dá para vender call a descoberto, ainda mais de um papel como a vale. Então, essa venda, né? Dessa vale de 750 é uma venda que a gente faz coberta, ou seja, é uma estratégia que você não tem nada a perder. A única coisa que você abre mão é do prêmio que você vai receber pela venda da call, né? Em troca de se aproveitar de uma queda mais acentuada das ações da vale. E você também não pretende se desfazer das ações da vale necessariamente. Você só quer tradar. É um trade. Isso aqui é um trade. Então, você quer tradar um time ruim da vale, mas você não pretende mexer na sua posição. Aí, se você tem ação da vale, você pode usar a ação como uma fonte geradora, né? De caixa para você comprar a put mais curta. Então, o que a gente fez aqui? Vendeu a call mais longa e compra a put mais longa. Aí, qual que é o payoff da estratégia aqui, né? Então, para quem não conhece um gráfico de payoff, esse eixo aqui é o financeiro, né? Então, aqui está o eixo zero. Então, daqui para cima ganha grana. Daqui para baixo perde grana. Então, esse é o eixo zero. Aqui está perdendo, né? E aqui embaixo é o eixo do preço. Então, o preço da ação, né? Quando a ação vem para cá, ela sobe de preço. Quando ela cai para cá, ela cai de preço. Então, ela sobe e ela cai. E aqui é o ponto onde o mercado está. Quando sobe a ação, né? A ferramenta que está mostrando que a gente tem perda financeira que sobe, porque não está considerando a custódia que você tem dessa venda de call, né? Então, essa venda de call não tem esse risco, né? Esse risco vai parar nos 71,23. Então, até aqui, mais ou menos, né? Você vai ter essa linha travada aqui, né? Porque você tem a ação em carteira. Se a gente simular incluindo a ação da Vale aqui, então, vamos imaginar que você tem a custódia da Vale aí a 70 reais, né? Então, vamos colocar aqui, que aí muda totalmente o payoff dessa estratégia. Então, vamos colocar aqui, ó, compra Vale 3. Vamos imaginar que a sua compra está a 70 reais aqui. Então, vamos imaginar que esse é o seu preço médio de Vale, 70 reais. Vamos olhar o gráfico do payoff agora, como que fica. Então, está vendo? Ele trava para cá, mas aí ele confunde, tá? Quando mistura vencimento nessas plataformas, o Black & Shows, ele fica meio bagunçado. Então, está vendo? Ele trava aqui. Se a gente tirar a Vale 3, a gente tem o trade ali que a gente quer fazer. Que é o quê? Que é o trade pensando na queda da Vale. Então, viés negativo para Vale. Vale ameaçando pivô de baixa, né? Lá no dia que eu gravei. Vou até mostrar o gráfico de Vale ali também para vocês. Então, qual que é a ideia aqui? Vende a call. Se o mercado cair de preço, o que acontece? A call perde valor e a put ganha valor. Então, é isso que acontece aqui. Então, é uma forma de operar, de tradear. Não é nem um hedge, né? Eu não diria nem que é um hedge isso daqui, né? A hedge é algo mais complexo, né? Mas é uma forma de tradear a queda da Vale. Então, lá no dia... Aí, vamos olhar o gráfico agora de Vale 3, né? Mais importante a gente olhar o gráfico de Vale 3. Então, vamos olhar aqui no gráfico diário de Vale 3. Então, até dentro da sala ao vivo, lá, né? Comentei com os investidores que tinha uma possibilidade de venda na perda dessa mínima. Então, isso aqui é um pivô de baixa, bem clássico, né? Então, faz movimentação de baixa, para... Faz um recuo para as médias, né? Tem média de 200, média de 9, média de 21. Testa as médias e o mercado volta a cair. Aí, ele veio até aqui, né? Fechamento aqui da quinta-feira, que foi o dia que eu comentei. Falei, gente, Vale está meio perigoso. Se perder aqui, né? Falei no vídeo aí que vocês assistiram. Se perder esse ponto, né? Abre pivô de baixa e pode jogar Vale de novo para esse range aqui, né? Que ela já ficou um bom tempo negociando aqui no passado, né? Então, abre um espaço aí para ela corrigir até um pouco mais de força. Então, recomendei até na sala ao vivo lá, né? Vendemos a ação específico e mais esse trade, né? Comentei desse trade via opções, né? Que é um trade que é difícil fazer uma recomendação. Mas para quem me acompanha, para quem acompanha a sala ao vivo lá, tem esse tipo de insight operacional. Aí, vamos dar uma olhada no financeiro desse trade. Vou colocar aqui o Excel. Vamos dar um zoom aqui para todo mundo enxergar bem. Então, esse pedaço do Excel aqui. Então, vamos pegar a ferramenta de desenhar. Esse pedaço aqui foi o dia que eu fiz o vídeo, né? Então, eu fiz o vídeo falando aqui. Então, venda da call coberta. Ela estava por R$2,00. E compra, né? Aí, a gente compra aqui e gasta, né? Um valor aqui na compra da put. Então, uma menos a outra, a gente recebe R$0,44 para ter entrado nessa operação. Então, a gente ainda entra, né? Num trade ali esperando a queda da Vale, recebendo para montar a operação. E hoje, né? Estou olhando o mercado. Hoje é dia 4 do 2. Esse é o fechamento de sexta-feira dessas duas opções. É o fechamento de sexta-feira. E dá uma olhada já como que está esse trade. Então, eu recebi R$0,44 para montar a operação. E ela está R$0,47 de crédito para receber. Então, imagina que eu tivesse 500 ações de Vale. Então, vamos colocar aqui, ó. 500 ações de Vale. Então, eu teria montado esse trade com 500. Recebido 220. Isso aqui foi um crédito. Eu recebi 220 aqui para montar. E sairia, né? Na sexta-feira, por exemplo, com R$500. Então, Opa, está errada essa conta aqui, hein? Vezes 500. Aqui é vezes, né? Não é mais. Aqui é vezes. Vezes. Teria recebido R$220 para montar a operação. E já receberia R$235 para desmontar a operação. Então, eu teria dois créditos. Então, é um trade ali com risco extremamente baixo. Controladíssimo. E que você consegue se aproveitar ali e fazer um trade, uma operação. Um quilo teria dado. Aqui, ó. Se fosse com R$1.000. Teria dado R$440 para entrar e R$470 para sair. Seria um trade ali de R$910. Isso sim, né? Se de repente vale não continuar caindo mais. E se ela vier para baixo do R$66. De repente, chega lá no vencimento do dia 15 de março. Ela está cotada a R$65, R$64, por exemplo. Essa daqui vai virar pó. E a gente vai fazer aqui, ó. Por exemplo, R$64 menos esse daqui. A gente vai ter aqui, ó. R$2,32, por exemplo. Então, dá uma olhada no tipo de trade que a gente consegue fazer. Se tiver cotado a R$65, por exemplo. Também, ó. R$65, a gente vai receber aqui R$1,32 para sair. R$1.320 para um quilo. Ah, mas eu tenho quinhentinha só. Então, dá para montar com R$500 aqui também. Então, isso aqui é uma forma de tradear a queda. É estruturada, né? Você usa a sua custódia. Isso aqui é um trabalho de custódia. É um tipo de trade que eu gosto bastante de fazer. E, né? Em alguns momentos ali, se a vol subir mesmo e o papel realmente pega um direcional ali, você consegue alavancar bastante essa queda. Beleza, pessoal? Um insight operacional aí. Um estudo de um trade aí que dá até para a gente acompanhar durante a semana. Se, né? Tô certo minha tese. Se realmente avale azedou, pivô de baixa, né? Pode buscar lá, alvos lá para baixo. Ou não. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Não custa nada, né? E se você ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer responder para vocês.